Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Continuamos aqui na Assembleia da República entrevistar todos os deputados e hoje estamos com a Marta Freitas, deputada do PS, eleita pela Madeira. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por esta oportunidade também de dar-nos a conhecer aqui um pouco tanto o nosso trabalho como nós, como deputados, como pessoas e agradeço esta oportunidade. Já tenho acompanhado o vosso trabalho, não sou a primeira a ser entrevistada e por isso dou parabéns pelo vosso trabalho e pelo que nos tem apresentado. Muito obrigado. E falando desde já do partido e da ilha, sendo a Madeira uma ilha que esteve sempre muito ligada ao PSD e acabando por ser o governo regional e também em termos de resultados legislativos, o que é que levou a ir para o PS e quando é que apareceu essa ligação ao Partido Socialista? Era importante talvez explicar a minha vida, ou seja, como é que uma pessoa cresce numa ilha e o que a sua história é que a faz levar ao Partido Socialista. Portanto, eu nasci em 80, entre o 25 de Abril e a integração de Portugal na União Europeia, portanto eu cresci com a ilha a desenvolver, a criar oportunidades de emprego e ofertas e portanto fui crescendo com a evolução da minha terra, com o desenvolvimento da minha terra, pelas oportunidades, pelos recursos que havia, pelos fundos que também se tornaram disponíveis e portanto fui crescendo dessa forma. E também a forma, toda a minha história familiar também acaba por influenciar as minhas decisões ao longo da minha vida. Eu sou de uma família normal, madeirense, digamos, as minhas avós, tal como de muitos madeirenses, eram bordadeiras, portanto é uma atividade muito específica da região e que nos identifica e tenho muito orgulho nisso porque é uma história, é uma história que trazemos e como um é muitos madeirenses da minha idade. Nessa altura havia oferta, portanto na altura em que eu nasci havia muita oferta de emprego e os meus pais acabaram por optar por os cursos também técnicos, por uma formação, menos de, não optaram tanto por uma formação superior, também havia, para quem vem e sai de uma ilha e terá uma formação superior, na data em que os meus pais começaram a procurar emprego, não era assim tão fácil, não temos os apoios às propinas como temos neste momento. Portanto uma família com dificuldades financeiras não teria-se a facilidade de sair da ilha para tirar uma formação superior. Havia na altura cursos de enfermagem, havia outras formações e portanto era muito esta realidade que se vivia. E porquê isto? É para explicar porque é que depois, como é que se muda, como é que isso influencia a minha vida. Portanto o meu pai, sendo o filho mais velho, apesar de ter bons resultados, boas classificações e tive vontade de ter formação superior, tinha a responsabilidade também de ajudar a família e de ajudar os irmãos e acabou por optar por outro caminho, um caminho de trabalho, de formação técnica e constante e acabou por ajudar os irmãos a ter a formação superior. E eu vi isso, eu cresci com isso. A minha mãe também iniciou na sua atividade profissional e depois quis continuar os seus estudos e eu lembro de ir com a minha mãe à noite para o liceu, quando ela não tinha com quem me deixar, e ir com ela às aulas e ver, portanto, essa evolução da minha mãe. Portanto, sempre cresci com os meus pais, apesar das limitações próprias para a época, para quem vivia numa ilha, na mesma sempre continuaram a querer ter formação e passaram-nos essa importância de também nos formarmos, de aproveitar as oportunidades. E, portanto, quando eu cresci, também sempre cresci com... Lembro, eu e muitos amigos e muitas pessoas da minha geração sempre crescemos com a ideia de que iríamos continuar os nossos estudos e um dia íamos para fora, para a ilha, sempre crescemos com esse pensamento, um dia vamos sair da ilha para continuar os nossos estudos porque assim, dessa forma, iríamos ter mais oportunidades, um emprego mais garantido ou com melhores condições. E é dessa forma que vamos crescendo e vamos pensando dessa forma. E os meus pais sempre nos deram, a mim e ao meu irmão, todas as ferramentas necessárias para que pudéssemos ter a capacidade de ter bons resultados, aproveitar as oportunidades. Coisas, se calhar, ficaram mais difíceis na altura deles. Na altura, portanto... E para nós, o que queriam era nos criar condições que pudéssemos escolher. Porque na região, para quem vive numa ilha, para sair e estudar, tem que ter recursos. E ainda conheço muitas pessoas que têm essas dificuldades. Ou optam por estudar dentro e optam pelos recursos que oferece a Universidade, lá na Madeira, ou não têm essa possibilidade ainda de vir para o continente de estudar. E, portanto, agradeço muito esta oportunidade que os meus pais me deram. E a forma como me educaram, aceitando esses desafios e me preparando para esses desafios. Porque não é fácil aos 18 anos também sairmos da nossa região. Muitas pessoas nunca viajaram antes de sair da região. E a primeira vez que viajam é para estudar. E têm que procurar a casa sozinhos. Há muitos estudantes que eu esqueço a história. Certamente de outras regiões aqui do continente também, certamente. Mas sair de uma ilha, apanhar num avião e começar a sua vida aos 18. Às vezes é um processo mais fácil para alguns, mas para outros é preciso coragem e determinação. E por isso conta um pouco esta história. Porque acho que é também aqui transmitir um pouco o que é a realidade de viver numa ilha. Numa ilha onde estamos muito próximos das pessoas, onde tudo nos é próximo. E agora vamos para um maio onde é tudo muito maior. E essa realidade com que, e esse impacto se tem quando nunca saímos da ilha. E vamos para um sítio que é muito maior. As pessoas são também diferentes. Então, lembro quando vim para Lisboa estudar, apesar de já ter viajado, mas sempre acompanhada. Quando cá cheguei, claro que sente-se uma diferença entre a forma de estar das pessoas que estão numa ilha, que são próximas, e quando se vem para um centro, não é para uma capital. Um das pessoas, pronto, com a verdade das suas rotinas, nem sempre tem essa possibilidade de proximidade. É diferente, é completamente diferente. Então, sentimos isso. Mas não é isso que nos, tal como outras pessoas que vêm de outras pessoas, não é isso que nos impede de seguir os desafios. Outra coisa engraçada, quando, e já seguindo depois para a vida política, Outra coisa engraçada, que vivi quando foi, à medida que foi crescendo, foi conviver com a saída de muitos amigos e familiares da região, não para estudar, mas para procurar uma outra vida noutros países. Tive muitos familiares que foram para a Venezuela, para a África do Sul, outros para, também, o Brasil. De um marido tem familiares que também para o Canadá, portanto, havia, era normal. Era normal, era normal nas famílias haver sempre alguém que ia sair para procurar outras oportunidades fora. E era engraçado também, e é uma coisa que eu ainda sinto hoje, quando regressavam, regressavam com produtos diferentes. E nós, e nós tínhamos uma limitação nesses, mesmo, entre determinados produtos, porque eram mais caros, ou pronto, era difícil. O meu pai também, quando ia ao continente, trazia sempre coisas diferentes e muito mais baratas. E ainda hoje, nós sentimos essa dificuldade em acesso. Estamos agora com uma, em discussão, na Assembleia da República, uma iniciativa nesse sentido. Portanto, tudo se vai ligando à nossa vida e vai fazendo todo sentido à medida que vamos caminhando. E é engraçado que isso ainda se mantém, e a discussão que está a ser feita, não é nos produtos físicos agora, mas agora, entrando no mercado digital, que muitas empresas ainda não enviam para a região determinados produtos. Portanto, nós ainda sentimos essa dificuldade de ter na ilha e não ter acesso, como outras pessoas em território nacional têm acesso a determinados produtos. e isto faz parte da vida de quem vive numa região como a Madeira. Relativamente à vida política, portanto, eu depois fui tirar a formação superior, sempre quis à área da saúde, sempre me lembro de querer a área da saúde, porque achava que era na área da saúde que poderia fazer diferença na vida das pessoas. Achava que era a forma de poder apoiar as pessoas e dar o meu contributo. Sempre teve este sentimento. E, portanto, cheguei ao 12º ano, acabei por optar pela fisioterapia, pela capacitação que se podia dar às pessoas, pelo potencial que poderíamos desenvolver, por estar próximo delas e ver cada dia que vai passando uma evolução. Claro que nem sempre há casos tão bem-sucedidos, mas é muito bom quando sentimos que há essa evolução, tanto em crianças como em pessoas mais velhas. E, às vezes, tive situações muito positivas e que me marcaram na vida, que é chegar a pessoas ao meu lado, não é? Pessoas ao meu serviço que nem sempre comunicavam ou que não tinham muita esperança e, às vezes, com a confiança que estabelecemos com as pessoas, com a proximidade, acabam por confiar em nós e nós conseguiremos juntos desenvolver esses potenciais. E é isso que me move também. É capacitar as pessoas, poder trabalhar em conjunto, em equipa, para fazer diferença. E, talvez, é isto que me moveu também a entrar na vida política. De outra forma, não poderia ser. Tenho que sentir que há algo para atingir, que há um objetivo, algo bom para atingir. E a vida política, portanto, entrou na minha casa. Já tinha uma relação próxima, é difícil não ter, familiares envolvidos politicamente, mas nunca me atraí, até que a política, digamos, a participação política chegou a casa. Estava eu grávida na altura e, portanto, é um momento que também começamos a pensar e a refletir sobre a nossa vida, não é? Porque temos alguém, porque temos de garantir o futuro de alguém. O meu marido foi convidado a aceitar o desafio de se candidatar a presidente de junta de fereguesia, mas não foi isso o momento que me fez o clique, não foi isso de todo. Foi no trabalho, acompanhando o trabalho dele, verificando e comecei a ganhar um respeito muito pela participação política ao ver o trabalho de proximidade dos autarcas. Portanto, dele e dos colegas que também conseguiram ser eleitos, tanto em determinadas juntas de fereguesias, como também foi a altura em que a Câmara Nacional do Funchal mudou também de cor política. Muitas fereguesias e muitas câmaras na Madeira fui na mesma altura que, na altura de 2013, na altura que a minha filha nasceu, que houve essa mudança e, portanto, criou-se aqui uma esperança. E, para além dessa esperança, fui ver novos projetos, fazer diferente e poder acompanhar de perto, não é? A certa altura, porque é difícil nós nos pararmos, o marido acaba por trazer as histórias, não é? As dificuldades das pessoas que são vidas na fereguesia e ver que, muito nas juntas de fereguesia e nas câmaras, esse trabalho de proximidade e de resposta quase imediata é possível. E, portanto, eu aí comecei a pensar e a descobrir, bem, afinal, eu posso fazer diferença na vida das pessoas sem ser também na saúde. Também posso, com iniciativas pequenas, nem tem que ser, nem tem que ser numa junta de fereguesia, nem nada. Sou com a minha ação. Sou com a minha ação, com propostas, com ideias. Então, decidi tornar-me militante e ter uma participação dentro do partido, sem qualquer objetivo inicial. Pelo menos participar, dar voz às minhas ideias, até porque senti algumas dificuldades depois no terreno, quando estava na minha atividade personal. Por exemplo, eu lembro de ter trabalhado para a rede de cuidados continuados e fazia o trabalho de capacitação da pessoa e, depois, quando ela ia para casa, se não tinha condições de habitação, uma adaptação à casa de banho, na porta, portanto, se ela tivesse uma cadeira de rodas ou se tivesse uma dificuldade na mobilidade, portanto, iria condicionar todo o trabalho que nós fizemos na rede, onde havia todas as condições. Isso é o que faria, provavelmente, com que as pessoas depois fossem institucionalizadas. E, portanto, comecei a ver que a minha ação tem limites e depende das políticas e das medidas que são adotadas e, portanto, é preciso fazer mais. É preciso também informar as pessoas, esclarecer as pessoas, ver que apoio é que elas podiam recorrer, porque muitas vezes não têm esse conhecimento e, portanto, eu poderia fazer algo nesse sentido. Então, tornei-me militante e comecei a ter as intervenções sempre que possível nas comissões, quando primitivo. Fui, ali, que, entretanto, ao Secretariado da Conselhia do Fonchal, onde teve uma intervenção maior. Depois, também, ao Secretariado das Mulheres Socialistas. Nos congressos, também, quando possível, fazia as intervenções com as minhas ideias. Fizemos projetos interessantes, também, dentro das Mulheres Socialistas, para a igualdade, para a capacitação e promoção de mais, de uma participação maior das mulheres na vida política, das mulheres madeirenses na vida política, que é o que deseja. Fizemos, também, umas iniciativas muito engraçadas. Portanto, aproveitar tudo, não há o que tínhamos das mulheres que estavam dentro do Secretariado, ou não só, mas das militantes socialistas, formação na legislação, formação na saúde, e fizemos iniciativas para os cuidadores informais. Portanto, procuramos sempre ter uma intervenção, mesmo não tendo um papel formal, digamos, não sermos atores, atoras ou autores políticos de forma formal, porque não fomos eleitos, mas, mesmo como militantes, podíamos fazer algo mais. E foi isso, portanto, todo este trabalho que comecei a desenvolver, e então foram-me apresentando desafios. Fui eleita, também, depois deputada à Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, no Funchal. Um, também, depois tive participações várias. Até que apareceu, depois, este desafio, também, de vir para a Assembleia da República, que assumi com todo o gosto, porque era um compromisso que já estava a ser, ou seja, não era o compromisso de vir para a Assembleia da República, atenção, não, esta missão, este compromisso de ir fazer um trabalho e de maior envolvência das mulheres, e não só de todos os madeirenses, que é importante na vida política. Porque, também, há um trabalho a fazer, acho, na Madeira, que é, eu digo, estar num partido que é da oposição, é preciso também ter um bocadinho de coragem. Estar num partido da oposição, numa região com mais de 40 anos, sempre com a mesma cor política, na liderança, no governo regional. E, portanto, é preciso ter essa coragem. E eu tive, porque me identifiquei com a causa, identifiquei-me com a missão e que os projetos estavam a ser apresentados pelo Partido Socialista, e eu achava que era o Partido Socialista quem poderia ser a alternativa. E a alternativa faz parte, também, de um adercimento da própria democracia. E eu acho que a Madeira precisa, também, dessa maturidade. A democracia em si precisa de dar passos mais sólidos e que haja mais vontade das pessoas participarem. Que as pessoas, que os madeirenses se sintam mais envolvidos. Acho que é importante ainda fazermos esse trabalho. Há pessoas ainda com muita receio, muita dificuldade em participar. Mas a democracia é isso, é ter a liberdade de qualquer cidadão poder participar. E, portanto, seja lá de que forma for, através de uma associação, através de um partido político. Convente sempre os madeirenses, e eu que desejo muito que os madeirenses participem, se envolvam. Porque aí, certamente, a sociedade de madeirenses será muito mais evoluída, muito mais inclusiva, certamente, com respostas que abrangerão da melhor forma e da maior forma... Ou seja, certamente, será mais abrangente para o encontro das necessidades dos madeirenses, que ainda são muitas. A Madeira não é só aquele paraíso que fica sempre nas boas moras, quando vamos lá visitar, que é tudo muito bonito, os hotéis, a natureza cuidada. Também há pessoas com muitas dificuldades. Como estava a dizer, há pessoas ainda com muitas dificuldades em ter acesso a um centro superior. Há pessoas que têm dificuldade em ter acesso a uma habitação com condições, como todos desejamos, com mínimas condições, não é, seguras. Há pessoas que vivem em habitações com alguns riscos, e queremos mudar isso. Portanto, nem tudo o que vemos quando estamos a Madeira é o real. E não é preciso esquecer que quem lá vive também precisa ter um dia-a-dia com esperança, com segurança, com perspectivas para os seus filhos, nas suas vidas, com bons empregos, que haja sempre oportunidade, como eu tive. E por isso trabalho para isso. E é o que me fez mover na política, trabalhar para criar oportunidades aos outros, tal como eu tive. E como é que foi essa noite eleitoral? Foi vivida intensamente? E também já agora, como é que foi o primeiro dia aqui de chegar à Assembleia da República? Fui, primeiro entrar na lista, aceitar o convite, foi um misto de emoções. Porque sabia que a partir do momento em que assumia-se compromisso, queria aceitá-lo, se fosse eleita, e queria sim mudar a minha vida. Porque há muito tempo, há muitos anos, as legislaturas que o Partido Socialista não tinha conseguido eleger três deputados, e aqui estávamos na dúvida, se eu estava na terceira posição, se iria ser eleita ou não. Na noite que verificámos que íamos ser os três eleitos, foi um misto de emoções, porque eu fiquei sempre naquela posição, se será que entrava ou não. E, portanto, é um misto de emoções que é uma conquista, conseguimos fazer um bom trabalho, as pessoas confiam em nós, no nosso projeto. Isso. Para quem trabalha e para quem que é militante, é um orgulho muito grande. Mas, em termos pessoais, significava grandes alterações. Porque já tinha uma atividade profissional, eu na altura trabalhava, tinha part-time, estava a ter formação em gestão, portanto, tinha projetos também pessoais. E tenho uma filha que ia entrar no primeiro ciclo, e isso me preocupava também. Portanto, fui uma... Entrar... Quando decidi entrar neste desafio de vir para a Assembleia da República, foi uma decisão não só minha. Tive que ser uma decisão familiar, porque isto exige também muito suporte familiar por trás. Porque quando cá estou, não tenho só o meu marido, tenho os meus pais, tenho os meus socos. Portanto, tenho que ter um suporte familiar muito grande para apoiar a minha filha. E, portanto, se eu entrei na vida política para também trabalhar no sentido de dar um melhor futuro à minha filha, um futuro também com mais democracia, sei lá, ou com outras oportunidades na minha região, não podia deixar de esquecer também o meu papel de mãe. Agora, ao vir para a equipa Assembleia da República e o que isso iria... O facto de vir cá, se poderia ou não ter impacto na vida dela, que não poderia ser. Seria contraditório. Portanto, sempre assegurámos de que ela estaria bem e seguir o desafio. E foi que a família junta, e também com suporte, claro, das pessoas que estão no partido, dos militantes, dos meus camaradas, que seguimos este compromisso. E, portanto, não olhar para trás. É um misto de emoções, isto afeta a vida pessoal, mas diz que esteja tudo minimamente garantido. Temos que assumir os nossos compromissos e a missão, ou os objetivos que tínhamos de poder participar mais e contribuir mais para a nossa ilha e vir para a Assembleia da República, é uma forma de poder também ter dois deputados do Partido Socialista. São mais deputados a dar voz às reivindicações ou solicitações dos madeirenses e porto-santenses. E, portanto, só poderíamos ficar contentes por isso, mesmo com as dificuldades. Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista e vamos desde já para as nossas escolhas. E a primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição. Humildade, acima de tudo, com só um pouco de ambição no sentido de meta, estratégia, o que é que desejamos. Mas humildade, acima de tudo. Cães ou gatos? Cães e gatos. Tenho em casa cães e gatos. Comecei com os cães, mas comecei a adorar os gatos. Tem quantos? Tenho uma cabela, uma gata que vive lá em casa e vários gatos adotivos que vão à rua. Portanto, eles adotam-me, digamos. Obama ou Hillary Clinton? Obama. Coral ou Superbock? Ah, Coral. Pensei que ia perguntar Superbock ou SACS. Coral. Segurança ou liberdade? Liberdade, mas não esquecer a segurança. Campo ou cidade? Adoro cidade, sempre vivi em cidade. Mas o campo para reflexão e para recuperar energias é essencial. Cabo-Girão ou Ponta da Piedade? Gosto do Cabo-Girão. Gosto do Cabo-Girão. Comboio ou autocarro? Autocarro será mais frequente na região autónoma da Madeira. Gosto do comboio quando cá venho e ver as paisagens, mas autocarro é essencial na região autónoma da Madeira. Festa da Flor ou Passagem de Ano? Passagem de Ano tem um significado muito grande. Passagem de Ano, ambos são, digamos, atrações turísticas para a região, mas para mim Passagem de Ano é ligação com a família, são momentos com a família. A Festa da Flor não tanto, portanto, final do ano. Jorge Palma ou Sérgio Godinho? Jorge Palma. Saramago ou Sofia? Sofia. Nascer ou pôr do sol? Nascer é vida. Pôr do sol também tem o seu lugar. É tranquilidade, digamos. Eu associo muito à tranquilidade nos meus tempos de tranquilidade. Posso escolher os dois? Pode, pode. Os dois. 230 ou 180? 230. Acredito que os 230 são muito mais capazes de ouvir, muitas mais pessoas. E represento o pluralismo político. E se tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca tivesse a oportunidade, quem é que seria? Eu digo já que se agora tivesse a oportunidade para almoçar com alguém, a prioridade seria a minha avó, que está no lar e eu não consigo estar com ela desde esta pandemia. Portanto, ela seria a prioridade. Mas convidar alguém, talvez o engenharia Guterres. Tenho curiosidade muito em, eu tinha muito curiosidade em ouvir sobre o seu trabalho e agora que está no NU também. Acho que também teve um papel muito importante de medidas sociais. Gostaria. E qual é que seria o prato principal? Ah, espetada. Espetada ali na madeira. Típico. Sim. E qual seria a primeira pergunta que fazia António Guterres? Se calhar o que é que ele prevê agora? Agora, o que é que se prevê agora e o que é que se pode, que medidas são essenciais no momento em que houve mudanças. Mudanças trazidas por esta pandemia, onde se prevê agora desemprego, o que é que se pode, qual é a sua perspectiva? As perspectivas dele, com a experiência toda e o know-how que tenho como primeiro-ministro, também como secretário-geral na União, eu gostaria de ouvir. E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para visitar? Eu gostaria muito de visitar os países onde foram os meus familiares e nunca consegui ver a realidade com a qual eles conviveram, África do Sul e Venezuela. Gostava muito. E aí também de pertencer ao grupo de amizade? Sim, foi a opção. Quando pediram para dar as nossas prioridades para escolher os grupos de amizades, optei logo por Venezuela e África do Sul, com quem sinto afinidade, através dos meus familiares que estão nas comunidades portuguesas. E perceber a realidade, principalmente porque chega muita informação, através da comunicação social, mas ter a possibilidade de contactar com embaixadores ou pessoas que têm conhecimento das políticas vividas nestes países, consegue-se ter outra informação e talvez até darmos contributos. E senti essa necessidade de poder também contribuir de alguma forma. Tem sim algum autor preferido? Não tenho autores preferidos. Os livros que leio são muito variados, depende também do que eu procuro. Mas posso dizer alguns livros que nestes últimos tempos me tocaram mais. Até oferecia uma amiga recentemente, que um dos livros era A Mulher do Einstein. Portanto, toda a vida de uma mulher que, das poucas, teve oportunidade para, na sua época, para ter uma formação superior na área da física, contribui em muito para os projetos do marido, Einstein. E na mesma, ficou sempre ali numa sombra. Perdemos ali um potencial e acabou por afetar. Também outro livro que eu acho que recomendo sempre para a leitura é o Para Quem Entra na Vida Política, que não pode esquecer os seus princípios. Também, para quem não está na vida política, é ver o risco dos populismos e os extremismos. Eu teria um futuro porcos. Gosto sempre, acho que é uma leitura fácil para qualquer pessoa. Tu Jorge Orwell. Sim. Menos conhecido que o 1984. Sim, mas eu acho que é interessante a leitura. E, em termos musicais, tem-se alguma banda ou cantor favorito? Tenho. Na música, sempre gostei imenso de música. O meu pai trabalhava na rádio e tínhamos aqui, eu tinha a facilidade de ouvir muita música. E para quem vive uma ilha, isso é um privilégio. Na altura, agora, pronto, qualquer pessoa tem acesso. Mas o meu estilo de leitura é o jazz. Fiquei sempre fã de Gregory Porter e de Diana Kroll, que vi os concertos lá na Madeira. Fui uma boa oportunidade de os ver tocar lá na minha região. Mas gosto também de projetos de madeirenses, como os Mano Mano, Diana Duarte, Joana Machado, que cá está. Gosto também de ouvir muita música clássica. Sempre gostei com as minhas primas a tocar em bandolim e via os concertos dela. E agora sempre tenho a oportunidade de ouvir a Orquestra Clássica da Madeira ou outras orquestras, a Gulbenkian, ou outras orquestras clássicas que gosto muito de ouvir. Mas também gosto de ouvir Leonard Cohen, Kirstie Almeida. Gosto de ouvir Rodrigo Leão. Gosto muito de música. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas. Peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma destas palavras. A primeira é autonomia. Autonomia, sem dúvida, a região, algo que a região conquistou e foi essencial. E trabalhar sempre para manter. Testes? Testes. Faço imensos quando chego à região. Já perdi as contas quando os fiz a semana, no momento que os faço. Por isso, agora testo-me bem, aumento os testes que faço quando chego a casa. Lesões? Lesões. Lidei com muitas lesões. Consegui ajudar a recuperar muitas. E, portanto, lembra-me o meu trabalho. Pérola? Pérola. É a Ilha da Madeira. Pérola do Atlântico. Santo António? Santo António faz parte da minha vida. Portanto, vim estudar para Lisboa, onde se que mora o Santo António. O meu primeiro trabalho foi em Vila Real de Santo António. Regressei à Madeira. E, quando regressei à Madeira, estava a residir na freguesia de Santo António. E casei. E batesei a minha filha no dia de Santo António. E o Santo António acompanha-me sempre. Tenho sempre um Santo António no meu gabinete. Porque faz parte da minha vida. Levadas? Levadas. Adoro percorrê-las. Tenho pena de não ter agora tanto tempo para as fazer. Mas faz parte da história dos madeirenses. E todos os madeirenses gostam de percorrê-las. E levar sempre os seus amigos, quando lá visitam a região, a conhecer. Porque temos, através das levadas, conseguimos ver vistas fantásticas. Percorrer, entrar, ou seja, no coração da Madeira, através das levadas. Deficiências? Deficiências. É o que pautou o meu trabalho, tanto como profissional na área da fisioterapia, como aqui na Assembleia da República. E fiquei muito satisfeita de poder acompanhar as matérias na área dos direitos das pessoas com deficiência. E trazer o meu know-how pessoal, profissional, para estas matérias. E ter sensibilidade para as mesmas, por lidar com muitas pessoas com deficiência. E perceber a realidade das mesmas e dos seus familiares. Portanto, muito satisfeita de poder acompanhar estas matérias aqui na Assembleia da República, como deputada da Nação. E espero fazer muito mais como deputada, eleita pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Portanto, na minha região, fazer muito mais para as pessoas com deficiência, para uma sociedade mais inclusiva, que é o que se deseja. Futuro? Futuro. Deixo sempre em aberto. Deixei de pensar tanto no futuro, porque aparecem sempre surpresas. E, portanto, quando estamos abertos para o futuro e para os desafios que ele nos pode apresentar, sempre aceitamos as coisas de melhor forma e coisas boas acontecem. E, portanto, a expressão existe. Futuro a despertence e deixo assim. Sempre com objetivos. Tenho objetivos para o meu futuro, mas deixo em aberto. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhi? Penso que paixão. Por essa paixão a Portugal, por esse amor a Portugal, nos movemos, trabalhamos para o seu desenvolvimento, queremos que Portugal esteja sempre em boas médias, bons rankings, que acompanhe sempre os níveis europeus, que muitas vezes nós acompanhamos. E, portanto, por paixão a Portugal, os portugueses trabalham para termos um país que dê respostas e oportunidades a todos os portugueses e que acolhe aqueles que queiram cá residir. E, para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses? Vamos deixar uma mensagem de esperança e resiliência neste momento. Neste momento de algumas incertezas. Mas, com vontade de seguirmos o rumo, conseguirmos recuperar os bons resultados que estávamos a ter, isso é que, juntos todos os portugueses vão conseguir atingir os objetivos e as metas que se pretende e que se estava a conseguir antes da pandemia. Portanto, expressa a resiliência. Parto Freitas, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E obrigado a todos lá em casa. Um abraço especial para a Ilha da Madeira. Continuem a acompanhar todo o projeto 230 e continuaremos aqui na Assembleia da República. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri